Olá a todos, é uma grande satisfação, um grande prazer fazer parte do VotoTalks Festival. O que nós gostaríamos de fazer hoje é explicar como a nossa abordagem é de relevância a esse tema de business redesign. Em nosso livro, nós describemos a nova abordagem para a business transformação, que chamamos a holonomia. E nós desenvolvemos essa abordagem depois de ter muito tempo de experiência em áreas de estratégia, change management, innovation, product marketing, business development, e customer experience design. Então, em este talk, nós gostaríamos de focar apenas no R framework, Customer Experiences com Sol, porque nós achamos que é extremamente relevante para esse momento em que estamos vivendo, que tem muito fluxo e muito mudança. Em termos de explicar o cliente com Sol em detalhe, nós achamos que seria interessante, de começar a partir de explorar o design de cliente, como foi começado e como foi evoluído para o estado que está hoje. E, então, hopefully, vai fazer um pouco mais sentido para você entender por que Maria e eu senti que o momento estava certo, agora, para expandir o design de cliente com a nossa abordagem de holonomia. Então, se nós voltarmos para o 1970s, nós encontramos diversos diferentes disciplinas diferentes diferentes disciplinas. Por exemplo, ergonomics, que é o estudo de como as pessoas interagam com o ambiente físico e produtos físico. E, então, em early 1980s, nós vimos a emergência de human-computer interaction como a disciplina, porque isso foi necessário com os emergir no tecnológicos de aquela década. E, então, também, nós vimos a creação de uma multidisciplina de ciência chamada human-factos. E, human-factos, foi um termo que trouxe together ergonomics, human-computer interaction e, principalmente, psicologia, também. Então, human-factos foi criado para realmente nos ajudar a entender como as pessoas interagam e usam produtos e serviços, e, também, como as devices. Eu graduei em psicologia, e eu tive a grande sorte de começar a minha carreira em British Telecom, na U.K., em BT Laboratórios, em sua human-factos departamento. Na época, isso foi um dos maiores human-factos departamentos do mundo. É um dos três mais importantes, e a razão foi que, em late 80s e early 90s, human-factos era muito mais uma disciplina acadêmica. Então, human-factos profissionais e pesquisadores foram baseados em universidades, rather que em negócios em negócios, em negócios de negócios. Então, eu comecei com essa muito interessante experiência de realmente trabalhar com human-factos, e, trabalhando com comercial teams, trabalhando com pessoas em marketing. E, para encontrar em negócios em 1992, foi também um muito interessante ano. Porque, em 1992, Nokia lançou este telefone, o Nokia 2110. Para mim, este Nokia é um absoluto design classic, até hoje. E, totalmente transformou a forma que nós usamos e interagimos com mobile phones e seus serviços. E a razão foi que este foi o primeiro telefone para ter um gráfico de interface gráfico. Então, foi a primeira vez que as pessoas poderiam usar smart mensagem serviços. Foi a primeira vez que eles poderiam usar a memoria funções. Eu realmente amo este telefone, e é um ótimo exemplo de interface interface design, onde o foco é sobre a interação entre o usuário e o interface. Mas, um dos desafios que nós tivemos foi que nós ainda estávamos em BT Laboratórios. Então, em termos de organização e geografia, nós estávamos muito longe do centro de base do British Telecom, o departamento de marketing e o departamento de comercial. Então, eu e um monte de colegas, nós realmente trabalhamos com alguns colegas em marketing, e nós criamos um novo processo chamado Designing the Customer Experience. Então, um dos meus roles foi para ir lá e visitar muitos diferentes partes do negócio e realmente falar sobre o importância de ter esse design mentalidade e esse foco no cliente. E, porque desse trabalho, em 1996, eu fui convidado a joinha BT Cellnet, a mobile divisão de BT. E, isso foi interessante, porque eu fui convidado a joinha a business development department. E, até hoje, é realmente rar para ter alguém com um background de background em customer experience design joinha a business development team, que é a real parte da empresa. e, por isso, foi muito importante, a central role em BT Cellnet. E eu gostaria de mostrar um dos primeiros projetos, porque, em 1996, nós sabíamos que smartphones estavam vindo, mas ninguém tinha lançado a smartphone ainda. Nokia, Motorola e Ericsson eram todos trabalhando com essa tecnologia, mas a tecnologia ainda não era pronta para lançar. Então, em 1998, nós lançamos esse smartphone, que foi lançado e desenvolvido em partnership com BarclayCard. BarclayCard é um dos maiores credit card grandes na U.K. E, isso é um muito interessante partnership, porque nós também desenvolvemos isso em partnership com a handset manufacturer, Alcatel, e também com a SIM card supplier, que era Gen Plus. E, isso é interessante para lembrar que SIM cards, em anos 90, eles eram da mesma tamanho como credit cards. Então, isso foi um interessante projeto, porque esse smartphone foi o primeiro smartphone, eu acho, que também incluía e-commerce, um e-commerce aplicativo. mas, para isso funcionar, para isso funcionar, para nós tira Visa Cash, que era uma tecnologia que era uma tecnologia para as pessoas para fazer muito pequenas, as opposed a usar com a credit cards, nós adaptamos a handset, e você pode ver aqui, que tem um grande, grande, grande button. Então, quando você está focando no cliente, a ideia é não fazer as pessoas a usar a nova tecnologia, que realmente adaptamos a tecnologia para fites com as pessoas e o que as pessoas poderiam lidar com no tempo. Então, isso foi um muito fácil de usar, e ficou muito, muito rápido. Agora, a outra coisa que é interessante sobre esse smartphone é que isso foi sold diretamente por Barclaycard, não BT Cellnet. Então, isso representou um novo canal de mercado, um novo mercado, para BT Cellnet. Então, aqui nós temos dois diferentes aspectos acontecendo. Um foco sobre o uso interface design, como o cliente está interagindo com o tecnologia, mas também temos que ter em conta o maior aspecto de distribuição, post-sale support, como o cliente vai contactar Barclaycard com o call centro. Então, aqui nós temos a importância do entendimento da experiência da experiência da experiência da experiência da experiência de Customer Experience. Custa experiência é toda a experiência que uma pessoa tem com você, sua empresa e sua marca e essa é sempre compreta mais bico conceito. Agora, fazemos seguir �hlimentos e aqui a ocasião electторов na décadas Geschäft at an exponential rate and we're now seeing new technologies emerge especially probably the main one is the blockchain now the blockchain is a very interesting technology because it's radically changing the possibilities for how we create and develop organisations there are services such as cryptocurrencies and also smart contracts and smart contracts are changing the very paradigm of what an organisation is but what I'm also seeing is that with cryptocurrency wallets for example there still isn't that focus on the customer experience so with a lot of this new technology it's still only accessible to people who are technologically competent it's not yet a democratic technology that's available to every single person so this is why Maria and myself we're very interested in technology we're really interested in looking at how we can help organisations develop new products and services by taking into account the customer experience but the second big insight that we'd like to share with you is that for us for Maria and myself we really feel that the most disruptive word we can use in innovation is soul and let me explain why our holonomics approach has four main pillars so the first pillar is the dynamics of seeing and with the dynamics of seeing we really explore experience and how we really experience ourselves and our lived experience in the world the next pillar is the dynamics of nature and systems thinking the third pillar is the dynamics of business and the creation of flourishing business models and the final pillar is human values and we work with the five universal human values of peace truth love righteousness and non-violence now these four pillars work together to really help organisations and everyone in organisations develop an expanded form of consciousness and when an organisation has this expanded form of consciousness it changes absolutely everything and that is why the most disruptive word we can use in innovation is soul e a grande pergunta que fica portanto a gente acabou de falar o Simon acabou de dizer que the most disruptive word in innovation is soul ou seja a mais disruptiva palavra em inovação é alma como que a gente consegue colocar em prática essa alma o que que é essa alma dentro da organização e principalmente na experiência do cliente então a gente precisa pensar em três grandes fatores e são esses fatores que nós na nossa abordagem a gente considera muito fortemente o primeiro fator diz respeito a o que há dentro da organização deve ser igual aquilo que eu ofereço para o mercado para o meu cliente então o interno é igual ao externo isso é muito importante a gente pensar porque estamos vivendo um momento do mundo muito especial muito precioso em que as conexões estão muito fortes em que a transparência está cada vez maior entre as relações humanas entre as relações das organizações com todas as suas partes interessadas então o que a organização é dentro dela vai ficar muito claro para fora da organização então o cliente aquele que interage com a marca que interagem com a organização com qualquer parte da organização ele vai experienciar o que aquela marca se propõe a fazer então aquela marca propõe a oferecer uma proposta de valor para aquele cliente é isso que ele vai enxergar em todas as interações que ele terá com aquela organização com a sua marca com as manifestações que essa organização tem na comunidade como ela se relaciona com os fornecedores com o meio ambiente com as outras partes interessadas então esse é um ponto importante para a gente observar o interno tem que entregar fielmente o externo e isso se traduz dentro das organizações em todas as suas partes ou seja a sua estrutura o seu modelo de gestão a sua forma de organizar os processos a comunicação entre as pessoas ou seja tudo aquilo tem que estar muito coerente com a proposta de valor com essa entrega para o cliente esse é um dos pilares muito importantes quando a gente fala em alma uma experiência com alma para o cliente o segundo pilar ou o segundo fator muito importante é a autenticidade autenticidade é tudo para nós autenticidade é a capacidade da organização entregar o seu propósito a sua razão de existir ou seja eu sou autêntico todas as minhas interações tudo aquilo que eu faço os valores aquilo que eu acredito estão plenamente manifestos em todas as interações dentro da organização e fora da organização então essa coerência ela cria confiança a coerência faz com que as pessoas realmente entendam o que é aquilo que eu estou adquirindo por que eu estou adquirindo aquilo é significativo para mim eu tenho um respeito pelo outro então a autenticidade passa pelo respeito pela empatia por conhecer muito bem quem é esse meu interlocutor dentro da organização e fora da organização essa questão do dentro e fora novamente é muito importante porque eu consigo ser autêntico quando eu respeito quem eu sou então a organização ela precisa se atentar para isso eu estou sendo verdadeiro em todas as minhas interações o que está acontecendo dentro da organização está realmente espelhando as nossas crenças os nossos valores isso nas mínimas interações nas mínimas decisões e principalmente no formato ou na forma de interação entre as pessoas principalmente na comunicação então esse é o segundo pilar muito importante que a organização pode prestar atenção se desenvolver para poder começar a caminhar para essa visão de uma experiência com alma para o cliente o terceiro grande fator e é muito interessante são os cinco valores humanos que o Simon já comentou os cinco valores humanos universais que são os valores humanos que nos fundamentam que fundamentam o caráter do ser humano que são verdade amor paz retidão e não violência esses fatores esses valores humanos eles são considerados universalmente como os fatores que nos fundamentam e é muito interessante a gente pensar que para cada um desses valores que é um valor absoluto a gente tem os valores associados aos valores relativos que são a manifestação desses valores então para dar um exemplo amor como que ele se manifesta e como que ele se manifesta dentro de uma relação humana através da empatia através da dedicação através do cuidado verdade honestidade integridade curiosidade paz perseverança humildade para entender o outro para entender a diversidade por exemplo hoje falamos muito da necessidade de considerar aquilo que é diverso aquilo que é diferente de mim para que eu possa ter um ambiente propício a criação a inovação e para que eu possa considerar esse outro eu preciso manifestar paz eu preciso manifestar humildade para entender que eu entendo eu tenho uma forma de enxergar o mundo uma perspectiva mas o outro também tem a dele e as nossas juntas é que possibilitarão enxergarmos mais amplamente a realidade ou alguma solução e para isso a gente precisa estar em paz a gente precisa manifestar essa paz retidão ou ação correta verdade está relacionada cooperação disciplina liderança está relacionada com a ação correta ou retidão ou seja a gente precisa para ser um bom líder inspirador a gente precisa manifestar essa retidão ou seja a manifestação do nosso caráter e não violência está muito relacionado os valores relacionados são tolerância respeito harmonia então esses são alguns dos exemplos de valores manifestos valores relativos aos valores absolutos que com certeza a gente gostaria de ver presentes nas nossas relações dentro da organização e estando presente dentro da organização nós somos capazes de entregar estes valores manifestos também na relação com as partes interessadas e com o nosso cliente ou seja o nosso cliente queremos que o nosso cliente entenda o nosso produto seja leal a nossa organização entenda a nossa a nossa proposta de valor se eu manifestar os valores humanos se eu manifestar esses valores humanos nas relações internas e espelhá-los nessa relação com os nossos clientes nós teremos com certeza inserido ou estaremos colocando em prática uma experiência com alma para os clientes e isso tudo nos leva a uma conclusão muito interessante que nós temos na nossa abordagem de que sustentabilidade é a qualidade das nossas relações ou seja quanto maior qualidade nós tivermos das nossas relações mais nós teremos nós seremos uma organização sustentável isso vale para o indivíduo um indivíduo sustentável é aquele indivíduo que tem uma ótima relação com o outro com o meio ambiente com todas as partes que interagem com ele e com ele mesmo então uma pessoa sustentável ela tem consciência da sua saúde de todas as suas interações com o mundo uma organização sustentável é a mesma coisa todas as interações se forem interações de alta qualidade elas são interações que vão levar a organização ser uma organização sustentável e portanto uma organização de sucesso então nós gostaríamos agora de juntos agradecer a participação de vocês nesse Bototalk Festival é um grande prazer estar aqui como a gente já comentou e principalmente compartilhar com vocês esses nossos pensamentos essa nossa abordagem que a gente acredita é muito relevante para o momento que a gente está vivendo hoje e a gente está vivendo e a gente está vivendo tools and techniques and how to really design, this is the design dimension of customer experiences with soul. But the final dimension we call the transcendentals, so these are the real qualities, the much deeper qualities that constitute a customer experience with soul. For example, we include wholeness, the one and the many, or in other words, the whole and the parts, identity and difference. This is an interesting quality because how does an organization express one singular essence when it's constituted of many individuals with their personalities and backgrounds? We also include beauty, truth, goodness, justice, and the discussion of being itself. So our final insight we'd like to share with you is the fact that customer experiences with soul are the responsibility of everyone. It's no longer just a technique, it's no longer just a methodology, and it's no longer just a department. And when every single person in an organization is able to express the customer experience with soul, then the organization will have been able to create a flourishing business where people and planet matter. So thank you very much for listening to our talk. And I hope that inside of our talk, there have been some insights and ideas that will help you develop your own organizations and really contribute towards your own business redesign and business transformation. Thank you.